Oi Murilo, muito bom dia pra você, muito bom dia a todos. Sextou aqui no Porto de Salvador, que bom que fez sol hoje pra gente mostrar aqui, olha, o submarino Riachuelo. Dá uma olhada, Murilo, você que tá em casa também acompanhando o QVP, no tamanho desse submarino que a gente vê aqui de pertinho, é impressionante, viu? É impressionante. E aí, como você falou, Murilo, no domingo vai ter visitação, sim, aberta ao público, das nove às dezesseis horas, né, às quatro horas da tarde. Esse que a gente tá mostrando é o submarino Riachuelo, né, a primeira vez que esse submarino tá atracando num porto diferente da base dele, viu, que é lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Então, é a primeira vez que ele vem a Salvador. As pessoas que vierem aqui, infelizmente, não vão poder entrar, não vão poder conhecer por dentro, né, do submarino, porque é muito sensível esse submarino que já está em um ano, já em operação, né, desde 2022, mas o pessoal que vier vai poder tirar foto e conhecer aqui a parte de fora do submarino. Já na fragata, né, que Robson vai mostrar também agora pra gente, a fragata Constituição, aí sim, essa já teve aqui em setembro, né, foi aberta pra visitação também do público e hoje, voltando novamente pra que as crianças, né, possam entrar, conhecer com os pais, né, os adultos também que gostam de fazer esse tipo de passeio, vai ter essa oportunidade no domingo das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E aí, Murilo, daqui a pouquinho a gente vai entrar aqui no submarino Riachuelo, já vou convidar quem tá em casa, quem tá assistindo o QVP, pra ficar ligadinho aqui com a gente, porque a gente vai entrar e vai mostrar como é que é o submarino por dentro, a gente vai conversar com o comandante, né, que é responsável por esse submarino, pra entender como é que funciona, mostrar algumas curiosidades, então, você que tá assistindo o QVP, não perde não, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar, mas vai voltar, viu, Murilo, lá de dentro do submarino, é com você aí, viu? Show de bola, Lícia, olha aí, ó, as imagens de Robson Melo, meu amigo Binho, nosso repórter cinematográfico, rapaz, me lembra aqueles filmes de ficção científica, hein, da época da gente, a galera que tem 40 anos, olha pra isso, é real, daqui a pouco Lícia Fontenelle vai mostrar a parte interna de um submarino, aí desde já eu fico aqui com a dúvida, né, a profundidade que ele consegue atingir, misericórdia, rapaz, e ao lado a fragata ali, constituição bonitona, grandona, pra vocês aí, papais e mamães, levarem as crianças pra este passeio no domingo, aqui no Porto de Salvador.